A hora do meio-dia foi bem... A hora das 11 foi bem incensa. Sim, sim. Opa, estamos online, pessoal. Vamos lá? Show de bola. Novamente estamos aqui. Acho que vocês já estão cansados de ver meu rosto, meu rosto de dragão. A gente estava comentando em off aqui, a última live foi sensacional. A gente recebeu muito feedback positivo. Eu consegui, eu acho, né? Deixa eu até conferir aqui no meu celular. Eu tinha conseguido adicionar todo mundo no LinkedIn. Não, mentira. Tem 15 pessoas, mas já apareceu mais 26 convites. Mas a gente vai respondendo aos poucos. Eu estou respondendo a galera aos poucos. Tem um pessoal que falou que já vai participar aqui também da live de 15 horas. Eu estou bem empolgado com essas lives que a gente está fazendo. E dessa vez a gente está trazendo mais um conteúdo massa. A Ana Lúcia, ela trabalha na Compasso UOL como IT Recruiter. E a Aline, ela é Tech Recruiter Senior Talent Acquisition na DB Server. Elas vão falar muito sobre como que elas fazem os processos de recrutação. Recrutamento e seleção. Recrutação e funcionamento. Recrutação e funcionamento. Como que elas fazem os processos de recrutamento e seleção de devs nas empresas delas. A gente vai trazer um pareto de como que a gente faz hoje aqui na VUP. E como que a gente acredita que o mercado vai se comportar para os próximos anos. Então, a ideia é realmente desmistificar e mastigar todos esses conceitos de recrutamento e seleção tech. Para a gente conseguir seguir da melhor forma. Antes de mais nada, a gente tem aqueles rituais nossos, rituais do networking. Então, entra aí nos comentários do YouTube. Já vai colocando o link do LinkedIn de vocês para a gente se adicionar. A Megan já já vai colocar o link do LinkedIn da Ana Lúcia e da Aline também para vocês adicionarem ela caso vocês tiverem alguma dúvida. E a gente vai conversando. E não esqueçam de tirar o print da tela aqui e já marcar nas redes sociais o que eu estou recebendo de print engraçado, meu, com boca aberta, com mão na boca, com mão no nariz. Vamos evitar esse tipo de print, colocar um print um pouco mais bonitinho. Mas, tirando as brincadeiras, está sendo bem legal o carinho que vocês estão dando para a gente. Fico muito feliz em saber que vocês estão gostando do conteúdo. E, novamente, mais um conteúdo muito foda. Ana, Aline, muito obrigado por aceitar o convite de compartilhar um pouquinho das experiências que vocês têm com o Tech Recruiter com a gente. E, antes de mais nada, apertem o botão de curtir, compartilhem essa live, vão lá no botão de se inscrever, espanca o sininho, como diz o nosso amigo Henrique Espeves, e a gente vai conseguir alcançar mais pessoas e levar esse conteúdo para mais pessoas. Beleza? O Douglas, do nosso time de marketing, tem um recadinho também para vocês. Ele falou que ele vai liberar de forma 100% gratuita, assim que acabar essa live, a Caixa Roxa. A Caixa Roxa, ela é um material que a VUP fez. A gente fez um estudo de quatro anos de VUP, analisamos todos os nossos processos seletivos, todas as nossas métricas, tudo que a gente já errou, tudo que a gente fez de legal, e a gente compilou tudo isso num material extremamente completo que vai ajudar vocês a fazerem os processos seletivos nas empresas de vocês. Então, a gente pegou toda aquela fórmula mágica, aquele segredo da Coca-Cola que a VUP tem, e a gente está abrindo para o mercado. Porque a nossa ideia é formar mais profissionais de Tech Recruiter e formar mais pessoas mais qualificadas. Porque quanto mais Tech Recruiter a gente tiver no mercado e quanto mais profissionais de excelência, mais feliz o mercado vai estar, porque vão ter novos profissionais e profissionais mais felizes nas empresas deles. Não é não, Tiagão? Exatamente. Obrigado, pessoal. Obrigado pela companhia de novo. Agora, num período de tarde, um pouquinho diferente. O bom da Caixa Roxa é que tem um pouquinho de história também. Conta um pouquinho de como surgiu essa loucura que é a VUP, como que eu e o Felipe desenvolvemos essa ideia. Então, é um material bem legal. Então, fiquem à vontade, perguntem, como sempre, conectem-se conosco nas redes sociais e usem a abuse dos conhecimentos das meninas, porque elas têm muito a compartilhar. Show. Só para responder a pergunta da Ana Nakai. Ana, você vai receber este material ou no grupo do Telegram da VUP ou no grupo do WhatsApp. Se você não tem acesso a esses grupos, a Carol ou a Megan da VUP vai colocar o link dos grupos aqui para vocês entrarem, beleza? Então, vamos lá. Ana, Aline, muito obrigado novamente por terem aceitado o convite. Conta um pouquinho para a gente quem são vocês, o que vocês fazem na empresa de vocês, qual empresa vocês trabalham, o que vocês conseguem compartilhar aqui com a gente. Quer começar, Ana? Não, vou deixar por ordem alfabética, vou deixar, Aline. Legal, vamos no par ou ímpar, então, par. Então, pessoal, gurias, muito obrigada pelo convite, acho que o momento de troca é sempre muito enriquecedor, todo mundo que está nos assistindo, enfim, que quiser nos procurar para trocar essas ideias, enfim, acho que quanto mais conhecimento a gente fizer circular, melhor, essa ideia, mas eu me chamo Aline, já trabalho com seleção há algum tempinho, se eu contar quanto tempo entreguei a idade e tal, então, melhor não. Nem sempre no segmento de TI, então, a parte bacana é que dá para fazer um comparativo das nuances, né, de comportamento de mercado dos outros segmentos para TI, a gente estava brincando antes de entrar ao vivo que seis meses em TI equivale a três anos, né, é a analogia da idade de cachorro, assim, mas hoje eu trabalho na DB Server, então, ela é uma empresa, então, uma software house que atende tanto no modelo de outsourcing quanto no modelo de inovação, projetos, consultorias, a gente atende os segmentos mais variados possíveis aí, né, eu já estou na empresa pouco mais de um ano e meio, mais ou menos, hoje eu assumi há pouco tempo a liderança, então, do time, né, de recrutamento e seleção, e a ideia é justamente, né, eu sou bastante motivada por essa troca de conhecimento constante, enfim, né, me brilha os olhos, né, cada contratação é uma comemoração, assim, acho que isso é uma coisa que eu levo muito comigo, né, a identificação também com a cultura da empresa é algo bem importante, acho que a gente pode falar depois disso na sequência, né, acho que tem tudo a ver, né, inclusive com as lives que foram anteriores, enfim, que falaram um pouquinho, né, de marca empregadora e tudo mais, mas estamos aí para isso, para compartilhar. Passa a palavra para minha amiga Ana. Certo. Então, pessoal, então, eu sou a Ana Lúcia, né, eu trabalho também na área de recrutamento e seleção há 10 anos e na área de recrutamento de TI, né, de recruta há seis meses, então, até por isso, a idade de cachorro, né, já estou com três anos, agora que se vê que eu estou com três anos já na área, mas, então, a minha experiência basicamente como RH generalista e agora focando em profissionais de TI, então, até como a gente estava comentando, né, então, o importante dessa troca, agradeço muito o convite, né, dos meninos por isso, né, por essa troca aqui ao vivo, né, daqui a pouco estou tirando dúvidas aqui com vocês, aqui participando da live. Show de bola. E para começar aqui as nossas perguntas, aliás, antes de começar as nossas perguntas, parece que eu acordei até agora, né, mas, eu acho que... Não, eu saí da live de 11 horas da manhã e fui fazer o one-on com o meu time, eu parei de fazer o one-on neste exato momento, então, eu praticamente não levantei dessa cadeira, eu não estou conseguindo nem me ver mais nesse retrato aqui. Estamos juntos. Mas vamos lá, acho que nada disso seria possível sem o apoio e a parceria da Tangerino, da Juliana Barbosa, da Culture Hawks, da Gama Academy e da Solids. Amanhã, nossa live vai ser com o Gui Junqueira da Gama Academy e a Mônica Hauke da Solids. Vai ser um papo sensacional sobre aspectos que todo o TecRecruiter precisa saber em tecnologia, mas também, já dando um spoiler, a gente vai puxar um pouquinho para a cultura organizacional, porque a gente tem dois mestres aí que falam bastante sobre cultura organizacional. E eu quero saber o que a Mônica conversou com o Kevin Nato, porque o pai do RH, com certeza, deu muito insight para a Mônica e amanhã, acho que vai ser um dia bem legal para a gente fazer essas perguntas para ela. E já começando agora na nossa live, como que vocês fazem hoje os processos seletivos? quais as diferenças que vocês enxergam de um processo seletivo tradicional para um processo seletivo da área de tecnologia? Acho que a principal diferença que eu vejo é o dinamismo, o mercado de tecnologia, o acesso aos profissionais, ele precisa ser muito mais dinâmico, muito menos engessado, tem que ter uma fluidez gigantesca, a proximidade também com a galerinha de TI nos faz fazer esses contatos serem muito mais permanentes, fazendo uma comparação com os demais segmentos e cenários, se percebe que uma vez que tu conversas com alguém de TI, tu retoma um contato por vezes anos depois, e ele vai lembrar de ti, enfim, e também vai ter te indicado um amigo, enfim, e aí a rede ela é muito maior, né? Mas acho que essa questão, né, da proximidade, dos processos não enrijecidos, e sim mais fluidificados, e também, né, a agilidade do processo, porque é o mesmo tempo em que a pessoa de TI, ela está conversando contigo, ela está conversando com várias outras pessoas, né, no processo de seleção. Então, tu precisa mostrar, de alguma maneira, né, que aquele espaço que tu está oferecendo para ela, para essa pessoa, né, ele é um espaço mais interessante, tu precisa, né, acelerar o processo para sair na frente, né, das outras empresas que aquela pessoa está conversando, enfim, né, Então, eu vejo que a diferença é a qualidade do processo e da relação, e também, né, essa questão da agilidade do processo também, né. Outra coisa que eu enxergo também é a questão da disponibilidade, né, porque eu acho que o RH na área de TI, ele tem que estar bem disponível para esse profissional, porque ele é mais escasso, né, o grande diferencial que eu vi, né, tendo trabalhado em outros segmentos e na área de TI é que os profissionais de TI não é mito, realmente a gente está com dificuldade, eles não estão aí sobrando, né, a gente tem que ir catando, tem que estar buscando, tem que fazer o trabalho de hunting mesmo, então, a partir do momento que tu acha esse profissional, tu tem que estar bem disponível, tu tem que estar ali, né, engajar ele naquele processo realmente para não correr o risco de perder, né, então, eu acredito que a disponibilidade é um diferencial bem grande. Concordo total contigo, Ana, se tiver que fazer a entrevista às 10 da noite, bora, não conseguir até aqui porque o vídeo não tem problema, né, ah, de repente, a gente trabalha, hoje a DB Server, ela fica dentro da estrutura do Tecnopuc, onde tem muitas empresas de tecnologia e acaba que de vez em quando a gente rouba do coleguinha, né, bora fazer um bate-papo num café em outro lugar, bora, né, então a gente tem que ter essa flexibilidade, essa disponibilidade, assim, é algo do nosso dia a dia, né. Um ponto importante que a gente conversou um pouquinho antes de entrar ao vivo e que as meninas pontuaram muito que, para mim, é fundamental, é o alinhamento da vaga, né, é, de fato, entender com o gestor da vaga qual o perfil de fato é obrigatório, necessário, qual o perfil vai ser complementar àquele time que já tem para conseguir construir uma descrição de vaga que seja compatível, que seja possível encontrar o profissional e, de fato, não seja aquele acúmulo de informações simplesmente, ah, junta tudo aí e eu preciso disso aqui. Então, isso, eu acho que esse início de alinhamento, esse início de conversa com o gestor, com o líder técnico, entender de fato que demanda a gente precisa resolver prioritariamente é fundamental quando a gente vai começar um processo. E não só de antes, Tiago, de começar o processo, mas depois que você começou o processo também. Só para vocês terem noção, até hoje eu recebo oportunidade de, como desenvolvedor de software, eu atuei como desenvolvedor de software, sei lá, muito tempo atrás, tem quatro anos. É, eu atuei uns quatro anos no mercado, depois, agora tem quatro anos que eu estou na VUP, então, assim, até hoje eu recebo oportunidades. Ah, Felipe, olha essa vaga de C Sharp, olha essa vaga de Java, essa vaga se encaixa com você. E, às vezes, eu olho e falo, pô, mas não tem nada a ver comigo, sabe? Não tem nada a ver com o LinkedIn, não sei de onde você está te atingindo. Ah, mas eu vi um consultório seu no GitHub. Sabe aquelas coisas para inglês ver? Você vai fazer um hunting com a pessoa no GitHub, aí você olha lá o repositório dela de C Sharp. Fala, ah, se a pessoa sabe C Sharp, eu vou chamar ela para a minha vaga. Só que nem busca procurar saber mais sobre a vida da pessoa. Sabe, não busca procurar o LinkedIn, não busca entender os interesses, não busca fazer por nada. Aí vai e manda a proposta. O que eu recebo de proposta de emprego até hoje para os repositórios que eu tenho de Python, de Java e de C Sharp no meu GitHub é um absurdo. todos os dias às vezes eu até mando para o Thiagão. Falei, Thiagão, se a proposta for boa eu vou te abandonar como sócio aqui na VU. É impossível. E olha que tem muito tempo que eu parei de me posicionar como um desenvolvedor no mercado e ainda continuo recebendo proposta. Isso dá para ver a disparidade de oferta e demanda. E também dá para ver um fato que é muito importante que talvez é a falta de experiência do IT Recruiter que está fazendo aquele processo seletivo, de não investigar um pouco mais sobre a vida da pessoa. A gente aqui na VUP quando a gente decidiu abrir a VUP a gente quis tentar pegar e reunir todas as informações de redes sociais e juntar tudo num lugar só. Foi daí que surgiu a VUP. Então o algoritmo da VUP ele vai no LinkedIn ele vai no Stack Overflow ele vai no GitHub então ele evita com que você entre em contato com uma pessoa que não faça sentido para a sua vaga. É aquela coisa do fit. Se você não tem um processo bem definido tanto de criação de vaga um processo bem definido de hunting um processo bem definido de gestão e até mesmo se você não definiu muito bem a sua vaga com o gestor você vai se esbarrar com esse tipo de problema e esse tipo de problema pode parecer bobo mas ele é um problema muito grave porque quando eu vejo algo desse tipo além de descredibilizar o recrutador que me fez esse contato eu acabo descredibilizando a empresa então a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Não, isso é um fato eu acho que até a galera que está nos assistindo que trabalha com outsourcing vai se identificar um pouquinho com a fala porque por vezes a gente tem milhares de clientes que a gente tem que atender com culturas diferentes exigências diferentes e o mesmo Dev Java que a gente está procurando para um cliente a gente está procurando um outro completamente diferente para outro cliente e a gente conseguir fazer esse encaixe desses detalhes enfim por exemplo a versão do Java quais os frameworks que a pessoa precisa saber essa pessoa aqui ela curte trabalhar com metodologia ágil ela não vai de jeito nenhum se encaixar numa metodologia mais cascato ou cascatágil que a gente brinca então acho que esses detalhes são bastante importantes e necessitam de um alinhamento de um afinamento com o pessoal inclusive que está na frente do projeto ele está desenvolvendo senta do lado do teu colega e aí colega me conta um pouquinho do que tu faz que coisas que são necessárias de fato para tu saber porque por vezes acontece a gestão do projeto não ser tão técnica mas aí tu pode te munir de ferramentas que são dos teus colegas ali eles vão saber o teu dia a dia então aquela divulgação que tu tem de super heroína de super herói que é super grandiosa com altos detalhes de repente não é nem a metade daquilo ou às vezes faltou um requisito que é fundamental sabe então sentar do lado dos colegas e entender o dia a dia eu acho que é super enriquecedor nesse sentido e até uma pergunta da Raíssa do Santos ela fala e quando o gestor não é de tecnologia e não sabe passar os detalhes sozinho quais as perguntas chaves nesse momento então eu acho que o principal e o primordial é você ter conhecimento pelo menos do básico de tecnologia se você se considera um IT recruiter ou um tech recruiter o principal está aí tech IT então se você não tem conhecimento em tecnologia você vai ter muita dificuldade de conversar e contratar esses profissionais mais algumas perguntas chaves pô quais tecnologias a gente utiliza se o gestor não sabe vai atrás do time galera então devs quais tecnologias que a gente utiliza hoje a gente utiliza Python utiliza Django utiliza React utiliza Node legal quais as tecnologias que a gente mais utiliza a gente mais utiliza Python legal quanto que a gente utiliza de React ah utiliza sei lá 20% legal então daí você já começa a separar o que é requisito desejável e requisito obrigatório show beleza aí a pergunta chave é se o profissional não souber Python ele vai ter tempo de aprender Python dentro da minha empresa vai ou não vai beleza respondendo essa pergunta tem alguém disponível é isso tem alguém de referência disponível também para estar acompanhando para ajudar exatamente aí vai começar a guiar o onboarding exatamente aí vai começar a guiar o onboarding do candidato por exemplo a outra pergunta que eu adoro fazer é se eu não encontrar ninguém de Python qual outra tecnologia próxima de Python que a curva de aprendizado vai fazer com que ele aprenda de uma forma mais rápida ele se interaja com o time ah, pode ser Gol, Leng pode ser PHP então eu já começo a abrir meu leque de oportunidade meu leque de busca porque se a gente restringir e pegar o stack tecnológico daquela empresa e tentar encontrar alguém com o mesmo stack tecnológico você vai restringir tanta sua busca que além de você demorar a contratar você vai ter um grande problema lá na frente que é de reter esse profissional então a ideia é você fazer perguntas chaves e direcionar para tentar entender quais as tecnologias que esse profissional utiliza qual de frequência qual a frequência que eles utilizam cada tecnologia dessa tentar entender qual que é a tecnologia de back-end qual que é a tecnologia de front-end que eles estão utilizando naquele contexto e uma coisa muito importante é se tem alguma tecnologia em paralelo que pode ser descrita daquele sentido ou a gente pode buscar para encontrar aquele candidato e além também de tentar entender qual que é a complexidade do projeto que está desenvolvendo a gente na tecnologia como deve a gente usa um termo que chama CRUD que é Create, Read, Update, Delete que é um termo simples para quando eu criar uma aplicação ela tem que manipular um dado de criação ela tem que conseguir ler esse dado ela tem que conseguir atualizar esse dado ela tem que conseguir deletar esse dado é bem parecido com um catálogo telefônico só que digital esse tipo de projeto ele tem uma complexidade muito pequena então às vezes quando eu for contratar alguém para esse tipo de projeto não precisa de ser um profissional extremamente sênior ou um profissional que já trabalhou em projetos complexos é muito diferente agora eu trabalho num banco por exemplo no Itaú e o meu projeto do Itaú é manipulação é a consolidação da transferência bancária uma a gente mexe com dinheiro duas a gente mexe com dinheiro dos outros e três é algo que é extremamente crítico então exige de uma complexidade não só de código mas de segurança muito grande então a gente precisa de um profissional que já trabalhou num contexto parecido com isso no mercado essas são algumas perguntas que a gente pode trazer para o nosso time para o nosso gestor que vão conseguir direcionar a gente como que a gente vai abrir essas vagas né galera acho que concordo acho que concordo bastante contigo né e acho que depois quero fazer até um adendo enquanto a senioridade das pessoas né porque por vezes acontece da solicitação ela demandar um profissional senior ali e tu percebe pelas conversas e até pelo grau de maturidade do time enfim que caberia de repente um profissional que tenha um grau de maturidade menor e que tu e que tu consegues através das pessoas que tu tens né realizar a formação dessa pessoa e aí tu vai conseguir inclusive ter uma fidelização né desse teu colaborador a longo prazo né então acho que isso também é bem bem legal eu sou muito fã dos programas de formação interna assim acho que dentro na DB a gente trabalha bastante com esse olhar né e eu acho que tem dado muito certo né porque acho que esbarra num segundo problema que a gente que a gente tem né que é a retenção dessas pessoas né tá achei tá tudo certo contratado rodando legal o projeto mas daqui a três meses receber uma proposta bacana do mercado e a gente não consegue cobrir aí né que outras formas eu sou até um pouco mais polêmico em relação a senioridade porque pra mim não existe senioridade na área de tecnologia sendo bem rasgado pra mim não existe plenos sênior júnior master isso pra mim é uma balela pra nivelar salário por quê? o que é júnior exatamente o que é júnior pra compasso UOL não é júnior pra DB7 são contextos tecnológicos diferentes são arquiteturas de solução diferentes são tecnologias diferentes e quando o RH vem com aquele papo de ah júnior pra mim até três anos pleno pra mim até cinco anos isso é um RH que não sabe não existe então assim pra mim o que que é é senioridade é o quão é o quão simples é a solução que aquele profissional desenvolve para problemas complexos o profissional mais sênior ele consegue trazer soluções de uma forma mais simples ele tem uma bagagem profissional maior ele já passou por empresas de diferentes segmentos e já viveu diversos contextos é o cara que mais sofreu na vida e o mais sofreu não quer dizer que é sete anos pode ser sofreu um ano existe diferença de intensidade né Felipe o cara que tem dez anos de experiência mas repetiu um ano por dez vezes não tem a mesma experiência de uma pessoa que em três anos mudou o contexto viveu desafios diferentes trabalhou em indústrias e verticais diferentes quando você vai quando você vai conversar é muito é muito disparado essa relação quando você vai conversar com alguém que trabalha com serviço e alguém que trabalha com produto um dev que trabalha com produto é o cara que sofre todos os dias é o cara que meu Deus é a pessoa que que passa raiva sabe é uma intensidade de informações e uma intensidade de coisas que ele aprende num curto intervalo de tempo que isso torna a experiência dele mais foda então quando você vai por exemplo contratar um dev você procura uma startup de produto por exemplo uma Hotmart uma SambaTech um banco Inter que é um banco mas é um produto digital um Nubank que é um banco mas de produto digital essas pessoas são mais cascudas essas pessoas vivem de uma forma muito mais intensa então a experiência dele com dois anos de experiência parece que em comparação é mesmo um profissional de fábrica de software que viveu dez anos nada contra o profissional de fábrica de software nada contra o profissional de produto mas acho que a intensidade pela qual as pessoas vivem profissionalmente torna esses profissionais com características muito diferentes quando você pega um profissional sênior de fábrica de software e compara com um profissional pleno de produto muitas das vezes o profissional pleno de produto dá um show no profissional sênior de fábrica de software muito pela intensidade do negócio eu sofri muito isso que eu vim de uma fábrica de software aliás eu vim de uma empresa de metalurgia trabalhando como desenvolvedor de software depois eu fui para uma fábrica de software e hoje eu acabei no início da VUP trabalhando na área de produto da VUP seis meses na área de produto da VUP valeu quatro anos de experiência minha com fábrica de software e metalurgia porque a forma com que você constrói um software focado em escala é muito diferente sabe e eu acho que a riqueza da experiência dele ao longo da jornada ao longo do tempo é que torna ele sênior e numa entrevista você pega isso muito fácil e num hunting você pega isso mais fácil ainda Ô Filipão e o seu cliente interno era casca grossa né porque antes de ter a VUP eu tinha uma fábrica de software e o Felipe estava desenvolvendo e eu fazendo venda e ajudando ele na gestão então o PO o cliente interno né eu era chato nisso aí ó como é que está você está pensando na escala nós vamos fazer monolito ou microserviço o que vai rolar como é que nós vamos construir essa aplicação está lembrando que daqui a tanto tempo a gente pode ter que reconstruir então não vamos gastar tanto esforço em perfumaria agora e tal e a gente ia combinando isso fazendo essa essa balancinha né pra seguir o projeto mas é uma experiência muito forte né Uma coisa que a gente vê muito em comunidade de desenvolvedores é sabe quando você abre uma vaga e você fala ah eu quero contratar um profissional Java que saiba tem até um acho que a Ana falou aqui é Java saiba a Hibernate que entende de API desculpa mas o cara que já trabalha e não entende de API pra começar talvez ele nem deveria estar no mercado de trabalho como desenvolvedor de software como um pleno sênior porque eu acho que API hoje é algo tão simples e não simples de se desenvolver e se entender mas é algo que praticamente é um requisito primordial pra todo mundo saber sabe então assim quando a gente começa a pegar esses conceitos de pô o que eu preciso pra um sênior não é API não é o cara saber desenvolver API é ele saber contrabalancear uma carga é ele saber entender e balancear um banco de dados é ele normalizar um banco de dados é ele aumentar a performance do seu banco de dados é ele aumentar a performance de pesquisa e do seu motor de busca do seu sistema é ele saber se amanhã precisar de sair de microserviços pra GraphQL ele vai ser o cara que vai liderar o time a fazer isso é isso que se torna um cara sênior não um cara que tem 10 anos de experiência então talvez ou tá faltando muito profissional no mercado e esse Júlio Pleno Sênior meio que tem balizado o salário da galera o RH fica meio de mãos atadas um desenvolvedor vende muito bem a oportunidade de contratar ele pra empresa o RH vê aquilo como uma oportunidade tá pressionado com a vaga e acaba contratando um cara que é pleno pra ganhar como um sênior na empresa é por isso é uma teoria que eu tenho muito eu falo muito com o Tiago que o mercado de tecnologia acabou se prostituindo ao longo do tempo nesse sentido de vários plenos ganhando como sênior vários juniors ganhando como sênior e cada dia que passa as próprias empresas elas têm feito esse desnivelamento de salário é aquela coisa de eu preciso isso eu preciso de um profissional meu Deus eu tô desesperado eu vou pagar mais ah esse cara sabe mais ou menos mas esse cara vai entrar numa empresa ah tem muita oportunidade eu vou pagar mais se a gente continuar nesse ritmo a gente vai entrar numa bolha tão grande que um júnior daqui uns dias vai ganhar 10 mil reais a gente não vai nem conseguir contratar desenvolvedores a gente tá quase lá a gente tá vivendo a gente tá vivendo a gente tá vivendo a gente não acha exatamente e o problema é que os RHs acabam culpando os desenvolvedores nossa você pede muito alto o seu salário nossa o salário tá muito alto não nós profissionais de RH que estamos desnivelando o mercado nós profissionais de RH que estamos oferecendo muito dinheiro e muita grana um salário muito alto pra um profissional que não tem aquele valor então você sabe porquê? uma porque a gente não entende do mercado deles duas porque a gente não entende de tecnologia três porque a gente não sabe contratar desenvolvedor e quatro que a gente não consegue ter um papo de tete a tete com eles porque eles dão um pau na gente em relação à tecnologia então se a gente começar a aprender mais tecnologia quando a gente começar a aprender mais contratar desenvolvedor e entender o que é um pleno um sênio e um júnior pra minha empresa que é diferente do que pro mercado a gente vai começar a recusar e começar a ter salários mais justos no mercado e esse nivelamento vai funcionar da melhor forma e aí eu vou puxar a sardinha pro lado de vendas aqui né porque quando a gente aprende a vender a vaga quando a gente aprende a brilhar o olho do candidato quando a gente aprende a usar a ferramenta certa na hora de apresentar uma vaga a gente não precisa ficar só dependendo do salário a gente tem uma caixa de ferramentas por exemplo a gente tem um líder técnico inspirador a gente tem o nosso employer branding quando a gente trabalha ele a gente tem um plano de carreira bem construído que muitas vezes esse desenvolvedor já foi pra uma experiência de um salário maior mas não tinha estrutura então esse plano de carreira sim atrai a gente pode ter uma stack atrativa então trabalhar com tecnologias mais novas trabalhar com open source trabalhar com com coisas colaborativas que o desenvolvedor vai gostar e aí sim a gente também tem o salário então são cinco pontos numa caixinha são cinco ferramentas dentro de uma caixinha que a gente pode usar é lógico que a oferta financeira faz muita diferença mas no fim do dia quando todas as contas já estão pagas e a gente está falando de salários muito acima da realidade brasileira da média brasileira realidade não da média brasileira pagou a conta todo o propósito faltou então se a gente não conectar bem usar todas essas ferramentas pra encontrar a pessoa que vai se conectar com a nossa empresa com a cultura com o propósito com a visão com a missão que vai ter a competência complementar ao nosso time pra somar não pra replicar né então nesse sentido a gente vai conseguir vender melhor a nossa oportunidade a gente vai conseguir comprar melhores talentos vamos dizer assim tá no sentido bom da palavra de conexões e ser mais eficiente aumentar a longevidade das nossas contratações pra vocês terem ideia a gente subiu pra 94% de aproveitamento das contratações para além de de 90 dias fazendo um teste comportamental no gestor da vaga e aí quando a gente faz o teste comportamental no gestor da vaga a gente entendeu o estilo de liderança a gente faz o teste comportamental no candidato e entrega pra ele alguém que é compatível né olha só a gente nem mexeu em parte técnica estamos falando só de trabalho de comportamento né então a gente começar a entender usar mais as outras ferramentas que a gente tem a nossa performance vai lá em cima e não tem o que falar eu acho que uma coisa bacana também de fazer é tu sentar com o teu time e perguntar pra eles o que que te faz estar aqui nesse momento quais são as coisas massas que tu vivencia nesse lugar né porque se a galera né tá motivada tá feliz ali a gente tem que entender o que que motiva essa galera pra poder fazer essa venda né pros nossos candidatos enfim né pra que o pessoal saiba o quão massa é trabalhar ali na na empresa né então eu acho que essa proximidade da gente né de tech recruiter com a galera técnica é muito muito importante assim muito muito valiosa e outra né a gente vai aprendendo a não ser enrolado nas entrevistas também né e entender um pouco mais dos conceitos técnicos né aquele negócio a gente não precisa ser uma pessoa desenvolvedora pra manjar de seleção né mas a gente precisa saber dos conceitos básicos e pra isso muito estudo assim né até eu lembro quando eu entrei na área da tecnologia né eu Buenas o que um dev faz né deixa eu entender isso aqui né qual que é a diferença do dev back-end um front-end um full-stack e um devops colocar um devops no meio do negócio né então se apropriar desses conceitos né e entender com as pessoas assim não só a busca né conceitual mas entender a prática com as pessoas né senta do lado de alguém que tu confia ali e pergunte o que que tu faz colega né qual que é a diferença disso tudo né aí nos nos torna mais efetivos e assertivos nessa nossa busca exatamente e como desculpa Ana pode falar não eu ia falar assim quando nessa questão da venda né de atrair o candidato eu acho também eu acho que como eu comentei que pra mim é bem recente então eu também gosto de levar o meu ponto de vista né o que que fez eu estar ali naquela empresa o que que me chamou atenção nessa empresa então eu posso dar o meu digamos meu aval de falar o que que eu ah olha aqui tem isso porque eu gosto disso me atraiu isso os benefícios são esses eu posso falar com carinho daquele benefício porque eu me sinto contemplada eu me sinto aquilo que tá fazendo bem pra mim é realmente um benefício então eu posso falar bem daquela empresa daquela vaga e do que tá me atraindo e também fazer ó vem pra cá vem comigo ó aqui tá super legal assim o ambiente é desse jeito a gente faz tal coisa então eu acho que o recrutador ali quando ele fala com o candidato tentar se aproximar e trazer essa questão da atração e da venda da maneira mais verdadeira possível e levando o seu testemunho digamos assim sim até porque eu acho que não tem candidato certo e candidato errado né nem empresa certa nem empresa errada tem perfis que dão match né e isso é muito é muito importante assim né conseguir fazer com que esse encantamento aconteça no meio do caminho né então pra isso de vez em quando rola até uns tours na empresa e tal não bora conhecer tipo se esse é o lugar que tu quer trabalhar vamos conhecer como é que é né acho que isso é muito legal assim né apresentar vamos ver o dia a dia como funciona na prática isso é uma técnica que tem dado bastante certo assim galera que massa e como que vocês enxergam o teste técnico né é uma pergunta que dá clica pisco aqui eu ia te perguntar isso agora Filipão aí porque eu adoro sua posição sobre isso mas deixa hoje eu tô muito polêmico hoje às 15 acho que live às 15 horas me deixa polêmico vou parar de fazer live às 15 horas mas foi o ano ano da equipe ano foi super legal recebi ótimos feedbacks interessantes então maravilha o negócio é as live às 15 horas gente teste técnico assim né a gente faz as avaliações técnicas através de de pessoas que nos apoiam que curtem fazer isso assim então a gente tem pessoas que avaliam né dentro da empresa porque gostam de fazer isso acho que isso é um diferencial se sentem à vontade então fazer um levantamento né daquelas pessoas que realmente curtem fazer isso assim né isso é uma uma questão bacana às vezes o teste técnico ele demora bastante tempo para ser feito para ser realizado contudo se for conversar com uma pessoa ela fez há uma semana atrás um outro teste e tem um github que super representa ela porque a gente não pode usar aquilo né claro que exceto em casos específicos né de novo a gente atende clientes e alguns dos clientes eles são bastante exigentes e não tem jeito né avaliação é feita pelo cliente então a gente precisa né e aí ser muito transparente com a pessoa que a gente está conversando né olha é importante por isso né o cliente gosta de validar dessa maneira enfim né mas eu acho que tem tem caminhos da gente conseguir fazer esse entendimento né tem pessoas nos nossos times que manjam tanto e que conseguem numa conversa de repente num pair programming enfim alguma coisa nesse sentido abreviar muito mais esse esse e desmistificar essa parte da testagem técnica ah tu tem três dias fazer um teste poxa vida eu já trabalho tanto né e mas tem outros profissionais que avaliam que se sentem mais seguros né com com a avaliação técnica enfim né então eu acho que a gente precisa respeitar também as particularidades das pessoas que avaliam né de que forma aquela pessoa se sente mais segura para fazer avaliação técnica na minha visão pode falar desculpa não eu acho que volta um pouquinho no que a gente falou ali no início do alinhamento ali na solicitação da vaga né então a gente fazer essa essa combinação com quem está te solicitando a vaga ali com o gestor da vaga para ti e para o cliente é importante vai fazer um diferencial o teste técnico né então tem gente que abre como a Aline comentou não abre mão precisa quer o teste técnico acho importante naquele processo seletivo e alguns não olha na minha conversa com o candidato eu já vou conseguir fazer essa avaliação então acho que como a gente tinha comentado lá no início essa questão esse alinhamento ali de já de início já muda e tem aqueles casos ainda né de que o teste técnico ele funciona para tirar uma dúvida né tipo fez a conversa e tal e se fica alguma dúvida de repente pede o teste enfim né então acho que acho que tem vários caminhos que podem ser construídos para para conseguir diminuir esse gap de tempo né e que na prática assim tem funcionado bem hoje a gente tem dentro de DB vários modelos em função de ter vários clientes enfim várias pessoas avaliadoras então a gente já experimentou o PER acho que o pareamento deu super certo assim em algumas em algumas situações a gente já já experimentou a questão da avaliação do GIT né perguntar para o candidato e daí tu tem um GIT que te representa tu se sente representado pelo teu material que está subindo ou então né tu vai queimar o teu cartucho teu filme enviando isso porque sei lá de cinco anos atrás e aí tu já tem toda uma caminhada então acho que é perguntar também para o candidato o quanto ele se sente confortável de dividir o material dele enfim eu como deve e agora como gestor e tem uma empresa que ajuda outras empresas a contratar desenvolvedor eu sou totalmente contra teste técnico eu imaginei quando tu falou eu sou polêmico eu imaginei é porque não é só questão de polêmica é questão de matemática se você for ver a quantidade de candidato bom que você perde porque o teste técnico por exemplo a gente fez uma pesquisa aqui na VUP que 75% dos candidatos que chegavam na fase de teste técnico e eram subjetivos a teste técnico porque eles saiam então a cada dez candidatos que passavam do seu processo seletivo sete saiam quando escutavam o termo teste técnico agora imagina você tem seis vagas abertas para você por semana para você candidatar qualquer uma você vai optar por entrar na vaga que tem um teste técnico não, não vai eu particularmente odeio teste técnico aí eu adoro usar a analogia você vai contratar o engenheiro civil você pede para ele construir um prédio para você para você validar se ele é bom tecnicamente ou não ninguém pede o que a gente pega os prédios que ele já construiu porque é o que faz mais sentido o prédio que ele construiu já caiu não caiu teve algum problema de estrutura não teve problema de estrutura as pessoas que construíram um prédio com ele gostaram de ter trabalhado com ele gostaram então talvez ele é o cara certo para a sua vaga a diferença do engenheiro civil para o desenvolvedor de software é que o desenvolvedor de software ele consegue ao longo da sua carreira deixar muito rastro sobre as suas habilidades técnicas ele tem o Stack Overflow cheio de perguntas e respostas ele tem o GitHub cheio de projetos ele tem o Bitbucket ele já trabalhou em alguma empresa como desenvolvedor então você pode buscar essas referências técnicas na empresa que ele já trabalhou então você tem um acaboço de opções para não afastar o candidato no processo seletivo e muitas das empresas ainda acabam fazendo teste técnico eu concordo com o teste técnico no seguinte cenário é você vai fazer um teste técnico? vou então faça um teste técnico no contexto da sua empresa pegue parte do código da sua empresa pegue parte do modelo de negócio da sua empresa monte um ambiente propício para fazer o teste técnico baseado na sua empresa corrija com teste unitário submeta todo esse cenário para o desenvolvedor sentir-se avaliado dentro da sua empresa alguma empresa quer fazer isso? não então não aplique teste técnico a não ser que você fosse o Google o Facebook o LinkedIn o Instagram que todo desenvolvedor gostaria de trabalhar a sua empresa não precisa aplicar teste técnico porque você vai perder muitos profissionais e você vai ficar queimado no mercado a comunidade de dev bate muito em empresas que aplicam teste técnico é muito pesado e o que a gente falou na live de 11 horas é sobre employer branding você não quer ficar manchado sobre a marca da sua empresa ou você como recrutador perante o mercado então o que você tem que fazer é escutar o mercado se o mercado odeia fazer teste técnico ninguém quer ser submetido a teste técnico porque já sabe que tem várias informações deles na internet e você consegue sim validar essas informações técnicas avaliando e entendendo mais sobre tecnologia por que que você vai continuar aplicando teste técnico e ficar se queimado a ideia de aplicar teste técnico é para tirar uma dúvida mas o recrutador que não está preparado para tirar essa dúvida porque ele não entende de tecnologia ele vai continuar com a dúvida então ou você entende de tecnologia ou você entende de stack tecnológica ou você entende de programação para bater um papo direto com o desenvolvedor ou você não se submete a isso porque você vai continuar tendo uma dúvida porque quem está validando um teste técnico que você aplicou é um terceiro e não você então isso vai descartar total e descredibilizar total o seu processo seletivo e pensando que o teste existe para tirar uma dúvida para garantir que o candidato saiba alguma coisa o gestor só se sente desconfortável porque ele não acredita que o RH vai ser competente para fazer aquela validação real então cabe a nós RH estudar entender ter propriedade e autoridade para conversar com aquele gestor que nós sabemos o que estamos fazendo nós conseguimos conduzir um processo com qualidade técnica fazer uma validação real em cima dos dados que a gente tem sem perder mais da metade dos candidatos porque é um mercado aquecido é uma competição muito forte e aí o que a gente acaba fazendo para conseguir garantir o teste técnico garantir o volume de candidatos subir a oferta salarial e aí paga mais caro é tudo um ciclo que corrobora para esse aumento de salário tem duas perguntas bem legais que está todo mundo fazendo basicamente em sequência que é como convencer um gestor ou um cliente tradicional a abrir mão do teste técnico e a outra é como que validar a gente vai validar esses profissionais tecnicamente a Megan vai compartilhar com vocês no Facebook e no YouTube o link para o material que a gente fez sobre testes técnicos o nome do material é será que é o fim dos testes técnicos a gente ensina diferentes formas de avaliar um profissional tecnicamente e diferentes formas de convencer um gestor ou um cliente seu a não aplicar o teste técnico porque teste técnico além de afastar o desenvolvedor é o que tem feito hoje o mercado ficar desnivelado o que o Thiago falou faz total sentido às vezes eu pago um salário mais caro só porque o profissional se submeteu a um teste técnico e isso vai aumentando o salário isso a médio e longo prazo é muito maléfico para as empresas mas é polêmico gente a gente trabalha há quatro anos para conseguir desenvolver um motor de busca um treinamento que nos ajude a ler esses indícios essas evidências as provas sociais entender o comportamento do deve aquele deve que realmente não participa de nada que é o fantasminha que a gente chama aquele que não tem portfólio público não tem nada tem um currículo e me desculpem currículo aceita qualquer coisa se eu colocar no meu currículo que eu fui agente secreto você não vai conseguir confirmar porque agente secreto é secreto eu posso colocar no meu linkedin que eu sou agente secreto paciência trabalha no FBI para a área 51 exato então a gente tem que a gente desenvolve isso há quatro anos entender o que representa um repositório ser repostado o que representa alguém ir lá e usar um pedacinho do seu código para fazer alguma coisa a sua pergunta de alta complexidade feita no Stack Overflow a sua resposta com alta avaliação no Stack Overflow então tudo isso a gente avalia e não é somente um chute ou algo raso tá então é por isso que a gente tem tanta segurança e tem tanta tranquilidade de não utilizar o teste técnico né Felipe? E quando a gente fala de GitHub o GitHub terminou em dezembro de 2019 com 40 milhões de usuários e a meta é bater 80 milhões este ano então falar que o profissional não tem um portfólio público hoje em dia já não tá colando mais não porque praticamente todo mundo tem um portfólio público de alguma forma seja no Stack Overflow seja no GitHub seja no LinkedIn seja no Meetup seja de um vídeo que ele fez um artigo que ele publicou tem como validar assim tecnicamente o profissional e quando o gestor às vezes não abre mão começa a usar essas analogias com ele de engenheiro civil de médico porque ninguém valida tecnicamente esses profissionais e o trabalho deles impacta muito mais diretamente a vida de pessoas em relação a vida ou morte do que um desenvolvedor e por que a gente não valida tecnicamente um engenheiro civil ou um médico cirurgião que vai fazer uma cirurgia a gente está recebendo várias perguntas legais aqui tem uma pergunta super massa se a gente for entrar nesse assunto de teste técnico a gente ia ficar uma live inteira falando sobre isso está falando aqui a Luciana Rodrigues vocês acham que no contexto de IT Recruiter é obrigatório o curso superior de psicologia porque trabalha há cinco anos como recrutadora e ainda vejo empresas exigindo isso o que vocês acham Ana e Aline? não eu acho que já foi não vou ter que sair porque eu sou formada em gestão de recursos humanos eu tenho a pós em psicologia organizacional mas não sou formada em psicologia eu já sou formada em psicologia não uso meu CRP para nada a gente faz avaliação aliás a gente faz avaliação psicológica para casos muito pontuais de equipes de apoio ou algo desse tipo mas muito muito pontualmente enfim então eu acho que dentro da tecnologia a gente fala muito né que um diploma ele não define a carreira da gente né então muito diferente do que em outros em outros cenários né esses dias eu estava conversando inclusive com uma colega que é que é formada em gestão de recursos humanos né e ela estava pensando em fazer a psicologia né e o meu questionamento foi pra quê o que que tu queres agregar com a formação em psicologia enfim né se tens interesse né em trabalhar de repente ou se a tua empresa pede né a questão da testagem psicológica essa validação aí ok aí eu concordo né que em função de ser exclusividade da psicologia poder atuar com essa com essa com essas atividades aí ok mas fora isso não não é não é um pré-requisito que eu acredito que seja válido mesmo que eu tenha essa formação legal e o que é mais válido pra vocês vontade de estudar assim eu tô aí complementando assim eu tenho formação em analista de perfil comportamental eu acho que é algo que me ajuda bastante também tem bem bacana uma faculdade de psicologia olhe diz é muito mais mas os o analista comportamental ele te dá um leque muito grande consegue né eu acho que te ajuda todas as ferramentas te dá né uma base pra te conseguir focar já que ela a pergunta vem na questão da psicologia acredito também pra poder analisar o candidato o candidato comportamento eu acho que esses esses cursos de analista comportamental já te ajudam bastante pelo menos sempre me ajudam bastante e aí a pergunta que não quer calar é tu queres trabalhar numa empresa tão inflexível e tão rígida que só aceita a formação em uma determinada área ou tu preferes trabalhar num time em que tu tem um time totalmente multidisciplinar em que tu consegues aprender muito mais né com várias formações no mesmo time exatamente então é muito buscar o que que você deseja pra sua carreira do que focar em se especializar em determinado segmento eu acho que a formação acadêmica com o passar do tempo principalmente com essa digitalização das informações e a gente tendo várias informações permeando de forma gratuita na internet é muito difícil as pessoas optarem por uma formação acadêmica e as empresas começarem a exigir uma formação acadêmica depende muito da vaga depende muito do cargo depende muito do setor depende muito do segmento é claro mas eu não vejo isso tão importante pra uma pessoa de tech recruiter assim como eu não vejo tão importante pra uma pessoa de desenvolvimento de software eu acho que a prática a técnica e o que a pessoa já construiu ao longo da vida é muito mais importante do que uma carreira acadêmica então assim quando a gente pega nesses contextos principalmente de vaga se você se portar como especialista nas redes sociais sobre aquele tema que você está falando se você tiver um endosso social tiver autoridade naquilo que você está falando independente da sua formação acadêmica a empresa vai te contratar se você não assistiu a live das 11 horas com o Rafa Pimenta e o Terron da Xaui eles falaram muito sobre a importância de você construir uma marca pessoal então talvez está na hora de você começar a repensar sua marca pessoal está na hora de você começar a repensar as coisas que você tem feito se você tem autoridade no tema que você está falando porque se você não estiver comece a criar autoridade comece a se posicionar como autoridade porque ao invés de você buscar empresas as empresas vão buscar você e você vai ter um leque de opções assim como os desenvolvedores hoje em dia tem para escolher qual empresa que você vai entrar verdade exatamente só complementando que é lógico que se você tiver uma formação onde você investiu cinco anos da sua vida para aprender sobre comportamento humano para entender sobre psicologia vai contribuir horrores para o trabalho de comportamento de seleção afinal de contas a gente está se relacionando com pessoas mas se a gente for pegar a pergunta se a gente acredita que é necessário aí sim eu também concordo que não é obrigatório seria talvez um diferencial mas não é obrigatório na verdade realmente acho que qualquer formação ou qualquer investimento que tu tenhas em estudar e quando a gente fala de estudar é muito no sentido amplo a gente tem muitas plataformas hoje que nos fornecem conhecimento e eu acho que diz muito do quanto tu vai atrás daquilo sendo numa faculdade de determinada área ou enfim numa formação formal ou numa formação que tu buscas de maneira autônoma em diversos canais acho que a grande questão é buscar a confiabilidade desses canais da informação validar se isso é confiável e aí depois disso toca a ficha sim eu acho que o diferencial é gostar daquilo que faz também acho que no momento que tu gosta tu tá na área de recrutamento e seleção e tu gosta daquilo tu vai te interessar tu vai buscar outras fontes como a Aline falou estudar daqui a pouco vai ser a psicologia que tu vai achar que vai te encontrar e vai ir a fundo daqui a pouco não é outra ponte é o employer branding é o experience tu vai pra outro então eu acho que gostando daquele assunto tu vai te aprofundando sabe e aí tu vai te apropriar e vai criar essa tua marca vai criar a marca emprego a tua marca exatamente vale a pena voltar lá na live depois do terron e do Rafa pra vocês olharem porque esse tema que a gente tá abordando aqui foi muito bem falado de forma extremamente prática com com os dois especialistas no mercado agora uma pergunta super legal da Vanessa Souza a Vanessa pergunta o tech recruiter trabalha para uma empresa ou pode ser freelancer Vanessa eu acho que principalmente com o crescente essa crescente do mercado de tecnologia e essa alta demanda por profissionais de TI muitas empresas têm optado por terceirizar alguns setores principalmente o setor de recrutamento e seleção de tecnologia colocar essa responsabilidade quando há um alto volume na mão de um terceiro eles optam por contratar muito freelancer então há sim uma oportunidade muito grande pra você trabalhar como freelancer isso é uma coisa muito legal e só pra você ter noção um freelancer costuma ganhar em média um a dois salários de um desenvolvedor a média de salário de um desenvolvedor no mercado é entre 5 a 6 mil reais então fazendo uma matemática básica você pode ganhar entre 10 mil a 20 mil reais por mês fazendo duas vagas de desenvolvedor por mês então é algo extremamente interessante é algo extremamente lucrativo e se você não quer uma carreira tradicional dentro de uma empresa você pode sim optar por ser um freelancer mas o primeiro passo para ser um bom freelancer é construir uma autoridade uma marca empregadora então voltando não escutou o webinar e a live do Terron com o Rafa volta lá que a gente vai te ensinar como ser construir a melhor marca empregadora para você ser um bom freelancer e o que vocês acham pessoal sobre isso de trabalhar como um emprego fixo como freelancer como vocês enxergam como tech recruiters eu acho que tem realmente uma escassez de profissionais na nossa área inclusive quando a gente vai compor o nosso time a gente tem uma certa dificuldade de contratação e aí quando tu te dispões tu tem tempo a mais para conseguir dar conta de vários trabalhos inclusive é uma opção de renda extra acho que é uma forma de tu conseguires aumentar teus rendimentos enfim a gente vê muitas pessoas que inclusive deixam começam a fazer paralelamente e deixam o trabalho formal enfim para se dedicar apenas ao freelancer porque realmente os rendimentos eles são maiores enfim então eu acho que tu tem que gostar de desafio te identificar verificar a questão da tua se tu tem realmente aquela digamos a identificação com isso tem que gostar de desafio vai ser muito mais difícil tu sabe que tu esse mês não é garantido que tu vai fechar então tem aquela questão de estar no escuro então tu tem que ter aquela aquela experiência aquela competência de ser alguém que vai atrás e tal tem que estar bem disposto a questão muito do desafio do hunting de ir muito volta aquela questão da disponibilidade não deixar do momento tem que estar ciente eu acho que vai ser diferente a autogestão também naturalmente é autogestão disciplina horário comprometimento resiliência organização financeira mas tudo que oferece uma rentabilidade maior exige também uma contrapartida de esforço de organização natural a gente já encontrou pessoas que faziam excelentes rendas mensais sendo tech recruiters com uma margem de um volume de vagas fechadas muito baixo porque construiu sua rede de relacionamentos tanto de empresas quanto de desenvolvedores se posicionava sabia conversar sabia chamar um desenvolvedor numa rede e ter a atenção daquele desenvolvedor não ser só aquele e-mail do LinkedIn que fica mofando lá na caixa da turma então muito vai do que você está disposto a fazer mas é uma oportunidade muito legal para quem está interessado nesse mercado você acaba se tornando você acaba se virando uma empresa então você tem que entender um pouco de contabilidade você tem que entender um pouco de gestão financeira tem que entender um pouco de gestão de carteira de cliente marketing vendas etc porque você acaba virando uma empresa de uma pessoa só mas sim dá para ter uma rentabilidade legal é mais trabalhoso eu não sei se é possível fazer isso fora do horário de trabalho até porque a VUP virou uma empresa que faz isso e a gente já acha extremamente difícil mas é extremamente rentável e extremamente lucrativo agora uma pergunta aí acho que para a Ana e para a Aline qual conselho vocês dariam para alguém é uma pergunta da Priscila Garcia qual conselho vocês dariam para alguém que está iniciando como IT Recruiter o mercado está aberto para novos profissionais segundo ela ela percebe uma certa dificuldade dessas empresas a receber esses profissionais bom vou falar como quem está começando então eu acho que realmente no começo eu senti um certo preconceito assim ah não tem que é só quem já entende de tecnologia quando eu estava estudando sobre entrar no mercado mas sempre tem a empresa que vai te abrir as portas a Pafas foi a empresa que me abriu as portas então não desiste se é realmente a área que você identifica que você gosta então não desistir e ir atrás e o indicativo também uma dica que eu dou é estudar estar por dentro da linguagem das empresas de tecnologia do que que a empresa está fazendo como ela está se posicionando no mercado hoje em dia o Glassdoor vocês falaram na live de horas então buscar essas empresas saber como elas estão posicionadas como elas querem serem vistas então eu acho que o IT Recruiter ele tem que estudar esse mundo o mundo do Luca o mundo da tecnologia para poder se posicionar e também ser visto né então eu acho que é isso o que você acha Aline? será que a Aline caiu? eita Ixi a Aline caiu então aproveitando enquanto a Aline não volta eu acredito muitos que de um tempo para cá os Tech Recruiters têm sido mais valorizados pelas empresas é uma profissão nova é uma profissão recente se a gente for pensar deve ter no máximo dois anos então com a crescente da demanda por profissão mais de tecnologia acabou surgindo essa profissão de Tech Recruiter e daqui para frente vai ser muito mais valorizado do que está sendo valorizado hoje porque a forma mais simples de você conseguir contratar bons profissionais de tecnologia é ter especialistas que contratam profissionais de tecnologia dentro da sua própria empresa então se você entende de tecnologia se você sabe usar as melhores plataformas para contratação se você entende de métricas sobre recrutamento e seleção Tech se você entende sobre parâmetros de comparação de ser o profissional A ou o profissional B que vai entrar e se você consegue validar tecnicamente um profissional sem ter um trabalho custoso além de você fechar vagas mais rápidas você vai ser mais valorizado dentro da sua empresa então eu acho que o princípio básico para você ser valorizado no mercado como um Tech Recruiter é entender muito de tecnologia algumas empresas tem deslocado desenvolvedores de software e pessoas que trabalham com produto para trabalhar no RH para contratar dev porque é a pessoa que já está ambientada naquele contexto e hoje o que as empresas têm percebido é que vale a pena capacitar e treinar o RH para o RH se tornar essa pessoa que entende muito do mercado de tecnologia e dar essa oportunidade no meio do bolo então assim se capacite em tecnologia entenda muito bem os contextos viva um pouquinho isso viva um pouquinho a vida do desenvolvedor de software faça cursos de programação eu tenho um texto no meu blog que eu falo muito sobre o porquê que um tech recruiter precisa aprender a programar eu vou mandar aqui para a Carol para a Carol mandar para vocês mas é muito é muito legal porque a analogia que eu faço é como que você vai contratar alguém que você nem entende o que aquela pessoa faz então quando você começa a aprender a programar destrava um lado do seu cérebro que é o lado de raciocínio lógico destrava o lado do seu cérebro que é de entender mais o contexto de contratação entender mais o contexto de tecnologia então quanto mais apurado esses conhecimentos seus eles estiverem mais valorizado você está dentro da empresa e pode acreditar que daqui para frente esse conceito de tech recruiter e os profissionais de tech recruiter além de crescer muito no mercado vai começar a ter uma valorização muito grande por parte desses profissionais pois hoje ainda é uma profissão muito nova e empresas têm buscado outras formas de solucionar esse problema mas elas vão acabar enxergando que a solução desse problema está em ter tech recruiters dentro das equipes delas né Tiagão exatamente você falou tudo acho que não precisa nem completar eu queria responder a pergunta da Juliana Costa que ela fala assim é ela está rolando um bate-papo entre ela e a Dayana e ela perguntou quanto tempo demorava para fechar uma vaga e tal a Dayana falou dependia e ela falou assim e o gestor conseguiu esperar sem pressão tá como é que a gente faz para alinhar a demanda para o nosso gestor para que ele entenda a realidade né com o que o Felipe acabou de dizer com métricas por exemplo você vai virar para o gestor e falar olha as nossas vagas aqui na empresa desse tipo geralmente são fechadas em tanto tempo a gente recebe tantos candidatos a nossa média de conversão de etapas é essa então eu consigo fazer um raciocínio reverso falar olha eu preciso de tantas pessoas no funil de contratação né no meu processo de contratação porque a cada 10 eu consigo contratar um historicamente para essa vaga então eu preciso do apoio do marketing assim que a vaga foi divulgada assim que as coisas forem organizadas da demanda para entregar para o marketing quanto tempo cada etapa vai demandar e aí você faz aquela conta reversa quanto tempo você tem entre etapas quantas entrevistas são qual é a disponibilidade do gestor se a agenda dele é apertada se a agenda é mais disponível e aí você vai acumulando aquelas etapas no processo e fala olha matematicamente pelo nosso histórico a vaga que eu tenho condição de entregar é em X tempo isso pode ser uma semana 10 meses 5 dias 20 dias dependendo do tipo de processo e da velocidade de contratação que a sua empresa tem e o que vai impactar nisso né o seu employer brand a sua capacidade de atração as atividades que você está fazendo para se mostrar para o mercado qual o nível de complexidade da vaga mas aí contra estatísticas não vai ter argumentos não vai ter essa pressão absurda porque você vai montar uma planilha e vai falar olha aqui ó quando entra tantos candidatos aqui saem tantos candidatos aqui então está aqui o nosso processo eu vou conseguir te entregar em média nesse tempo aqui não tem uma fórmula mágica de ah todas as empresas tem que fechar as vagas em 30 dias em 20 dias em 40 dias depende muito do processo que você aplica hoje a média de envio de candidato da VUP é em 15 dias e a cada dois candidatos que a gente envia um é contratado então grande parte dos nossos processos acabam se fechando antes de 30 dias mas para a gente conseguir fazer isso foram quatro anos de aprendizado muitas métricas avaliando muito o processo ajustando muitas coisas e o principal entendendo muito de tecnologia para conseguir tirar aqueles processos que são morosos como validações técnicas muito extensas testes técnicos etc e um time super bem treinado que a gente tem que reconhecer aqui que o nosso time é diferente exatamente a Ana Nakai perguntou aqui Felipe você sugere iniciar aprendizado com qual tecnologia para te recruter ou então eu gosto muito de Python porque Python é uma tecnologia simples para aprender não é algo tão complexo mas tem uma turma bem legal que me fez mudar muito a minha visão sobre como aprender tecnologia que é o pessoal da Rocket City no primeiro episódio nosso na segunda-feira a gente conversou com o Robson que é CEO de lá e eles ensinam lá React e é bem legal é JavaScript React e eles ensinam Omnistack mesmo então acho que vale muito a pena começar se fosse começar a aprender a programar hoje eu iria para o lado de aprender Python e começaria a aprender React porque são tecnologias que JavaScript que é popularmente conhecido praticamente todo mundo usa e Python para a curva de aprendizado ela é mais simples então eu seguiria com Python e React eu acho que dá para casar muito bem e coincidentemente é a stack tecnológica que a plataforma da VUP utiliza tem Python no back-end e React e Angular no front-end tem alguma outra sugestão Tiagão? não acho que é isso mesmo o Python é bem bacana bem versátil tem uma curva de aprendizagem rápida e é uma ótima sugestão exatamente tem aqui beleza a Daniela Abad perguntou quais são as fases dos processos seletivos de vocês luto diariamente para simplificar os processos então Dani a fase hoje que a gente utiliza é primeiro a captação de forma ativa e passiva então a gente tem um período do nosso algoritmo que quando a gente divulga a vaga ele dispara essa vaga em diversos canais já cria essa vaga em diversos canais então a própria plataforma da VUP já auxilia a gente bastante a usar isso quando a vaga é criada na VUP ela automaticamente já está em pelo menos mais umas 7 ou 8 redes então isso tem uma capilaridade muito grande para estar aí candidatos tem a nossa base também tem mais de 50 mil desenvolvedores então a busca ativa ela fica bem mais simples e a nossa base os desenvolvedores já estão validados tecnicamente porque eles já passam por vários outros processos seletivos e também a gente já faz essa validação com Vithub LinkedIn Stack Overflow e o nosso próprio chatbot depois que a gente passa por essa fase de captação de talento entra o chatbot para fazer a entrevista técnica que é bem simples e curtinha depois entra o nosso time de tecnicamente para fazer as entrevistas comportamentais e culturais e aplicação do teste comportamental e depois envio de candidatos todo esse processo dura em torno de 10 12 dias para a gente conseguir enviar o candidato com 15 dias basicamente esse é o nosso processo seletivo mas a nossa vantagem é que a nossa plataforma já dá um suporte muito grande para a gente conseguir fechar as vagas de tecnicamente então a gente não tem um trabalho gigantesco em relação ao mercado mas eu queria saber da Ana e da Aline como que vocês fazem hoje quais são as etapas do processo seletivo de vocês primeiro eu quero me desculpar aí né famosos problemas técnicos de tela azul aqui e tal mas voltamos não tem jeito né mas acho que é muito muito próximo o que vocês trouxeram né hoje a gente tem essa busca né tanto ativa quanto olhar o nosso nosso banco enfim de profissionais que já já participaram conosco enfim né de processos a gente tem processo de indicação também bem bem forte dentro da empresa inclusive essa indicação ela é premiável com campanhas bem bem legais e bem atrativas para a galera que está já conosco na empresa enfim né aí depois a gente tem um bate-papo rápido por telefone às vezes por e-mail às vezes por whatsapp né que a gente chama de screening e aí por fim a gente tem a entrevista né de pessoas e cultura né que foca bem nos aspectos comportamentais e culturais né nos valores da empresa que a gente tenta que seja casada né com a entrevista técnica técnica para dar mais agilidade às vezes isso não é possível né mas a gente tem essas duas etapas aí é o pessoal técnico que nos auxilia a gente tem um time bacana para nos dar esse suporte e por vezes a gente tem as entrevistas com os clientes né ou então com os gestores dos projetos que são bem entrevistas bem bacanas para dar o conceito de onde aquela pessoa vai ficar né de fato colocada trabalhando então esses são são os nossos nossos etapas de maneira sintética a nossa também é bem parecido bem tá bem próximo então a gente também tem essa screening ali no nosso banco de talentos também com as indicações aí a entrevista comportamental né então com o time de recrutamento né depois tem a parte técnica com o gestor com o solicitante da vaga e aí sendo aprovado vai para a parte com o cliente né essa entrevista com o cliente mas nesse meio tempo a nossa a plataforma que a gente utiliza para recrutamento ela nos auxilia então com testagens de comportamento ou às vezes testes lógicos testes técnicos então a gente consegue essa ajuda também com a plataforma legal demais respondendo a última pergunta para a gente começar a finalização das lives da live né infelizmente que por mim a gente continuava aqui batendo esse papo por mais umas 4, 5 horas acho que tem assunto bora é com certeza tem assunto para muito tempo ainda a gente já chegou a 1 hora e 17 minutos a Polina Marques perguntou pessoal qual eita peraí opa deixa eu voltar que é outra pergunta o teste comportamental é próprio da VUP não o teste comportamental que a gente utiliza é da Solids a Mônica CEO da Solids vai participar da live de amanhã e é importante vocês participarem porque eu acho que ela vai dar bem um esboço de como que funciona a metodologia e diz que dela a Solids é parceira do nosso IT Recruiter ela é parceira da VUP há 4 anos então tem 4 anos que a Solids está com a gente ajudando a gente nos testes comportamentais e eu indico muito o teste comportamental da Solids que é muito completinho e após a aplicação do teste comportamental as nossas psicólogas entram para fazer um que a gente chama de devolutiva do profiler então é uma coisa muito importante porque só o teste comportamental sozinho não tem muito sentido mas quando tem um psicólogo fazendo essas devolutivas o processo fica bem mais completinho e vocês Ana e Aline quais testes vocês utilizam lá e como que vocês manipulam esses testes na verdade dentro hoje da empresa a gente não tem uma cultura de testes comportamentais mas na empresa que eu trabalhava anteriormente inclusive eu tenho a certificação inclusive da Solids super recomendo vamos fazer um merchan aqui para a galera recomendo essa formação assim dar um viés bem bacana assim de entendimento de perfil para conseguir fazer essas devolutivas também é bem importante mas eu acho que respondendo ali se o pessoal faz tranquilo esses testes comportamentais sim se a gente promete a devolutiva porque é muito ruim a pessoa fazer um teste comportamental e ficar no vácuo então e quando a gente desmistifica isso também do não ter certo e errado da gente conseguir trabalhar bem com as potencialidades de cada um dos perfis também sim total sim como eu tinha comentado com vocês a gente utiliza a plataforma ela já dá esse teste comportamental e o candidato ele já consegue ver o resultado ali mesmo já vem a devolutiva ali mesmo na plataforma então a gente utiliza a gente não é algo é um diferencial a gente utiliza para se basear para ver qual foi a potencialidade que apareceu o perfil ali que mais se destacou né mas a gente utiliza é um dos aspectos o teste comportamental ah legal massa demais pessoal infelizmente a gente vai ter que encerrar a live já são uma hora e vinte minutos de conteúdo Ana e Aline muito obrigado pela participação de vocês o conteúdo que vocês compartilharam com a gente foi extremamente enriquecedor e eu aprendi muito com vocês a experiência que vocês têm espero também que o pessoal tenha aprendido muito obrigado novamente mesmo pessoal botãozinho aí de curtir aperte curtir compartilhar sininho inscrever todos esses rituais aí de blogueirinho que a galera eu tenho que decorar eles ainda e isso é importante para a gente para a gente saber se as lives estão sendo legais se vocês estão curtindo se vocês tiveram algum feedback de sugestão manda aqui para a gente infelizmente a gente não conseguiu responder as perguntas de todo mundo tem muita pergunta no facebook tem muita pergunta no youtube então a gente vai fazer o seguinte vai lá no grupo de telegram vai lá no grupo de whatsapp da vup manda as perguntas lá que a gente vai responder carinhosamente para vocês não esqueçam de adicionar a ana e a aline no linkedin qualquer dúvida que vocês tiverem pode acionar elas por lá me acionem também acione o tiago a gente está 100% à disposição na semana que vem a gente vai ter o hands on então tudo que a gente está aprendendo aqui na teoria semana que vem a gente vai colocar em prática tiagão e eu ficamos até duas horas da manhã ontem planejando como que a gente vai fazer esse hands on essa realmente essa coisa prática e a gente já teve várias ideias sensacionais mas a gente está preparando uma surpresa para vocês não quero dar spoiler aqui não senão o tiagão vai puxar minha orelha pois é queria também agradecer as meninas agradecer quem ficou com a gente até agora uma hora e vinte durante a tarde uma hora e vinte de manhã é bastante tempo de dedicação a gente espera que o conteúdo esteja rico esteja transformando a carreira de muita gente se a gente conseguir melhorar um pouquinho um por cento é isso que a gente quer um por cento a gente vai vai longe e queria passar a palavra para as meninas para algum complemento final algum agradecimento vocês fiquem à vontade Galera muito obrigada pelo convite a gente aprendeu muito com vocês confesso que essa é a minha primeira live então acho que foi uma super decolagem para a primeira com muito conteúdo bastante coisa espero que essa troca ela siga ela continue acho que esse tour que vocês estão fazendo por cada uma desmembrando cada um e desmistificando cada um dos temas dentro do nosso universo de recrutamento da galera de TI é bem importante e a gente aprende muito com isso super à disposição para quem quiser me acionar trocar uma ideia tomar um café por enquanto virtual mas a galera de Porto Alegre depois estou disponível para cafés enfim para a gente trocar ideia e sou muito muito grata mesmo pelo convite de vocês estamos aí para partilhar conhecimento pessoal adorei a participação agradeço agradeço bastante o convite né e adorei a troca agradeço fiquei bem nervosa mas acho que saiu bem né no final e fico à disposição também para trocas para ideias foi a primeira live e espero que seja a primeira de muitas assim espero que essa parceria ela se firme vamos fazer a curaçãozinho aqui a hora é boa para tirar o print e colocar nas redes sociais estou com a boca fechada agradeço agradeço e vamos continuar trocando acho que é esse o momento acho que o momento que a gente está é tão carente né a gente precisa olhar roxinhos diferente essa troca muito legal obrigada mesmo show de bola pessoal quem não acompanhou as últimas lives quem não conseguiu estar online com a gente é só para vocês terem noção o Douglas me atualizou que agora a gente está batendo quase 11 mil participantes do ITP para ser bem sincero a nossa meta era mil então não eu tenho uma palavra para descrever o que é 11 mil o nosso primeiro vídeo está chegando a primeira live de segunda-feira está chegando a quase 4 mil visualizações então eu estou assim em êxtase não sei como agradecer vocês eu acho que sem a participação de vocês que estão aqui nos escutando vocês parceiros que estão nos apoiando no ITP e vocês convidados trazendo conteúdo legal nada disso seria possível eu tenho que agradecer muito vocês se vocês não assistiram as lives antigas volta lá Megan coloca aí no chat do Facebook e do YouTube o linkzinho para o pessoal ter acesso a todas as lives por favor volta lá acompanha anota as coisas porque essa semana de teoria vai ser extremamente importante para quando a gente colocar a mão na massa semana que vem ficar tudo claro para vocês e para vocês que querem aprender mais sobre tecnologia façam o curso de RH Tech da VUP a gente fala de tecnologia por tecnologia de uma forma muito simples de uma forma muito mais mastigada para vocês aprenderem com a gente então muito obrigado por vocês acompanharem a gente até aqui feedback sugestões me mandem no LinkedIn WhatsApp Instagram etc é muito importante para a gente saber se a gente está no caminho certo e conto com vocês amanhã às 11 horas da manhã fechou? valeu obrigado pessoal valeu muito obrigado tchau 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 Obrigado.